Bom dia, boa tarde ou boa noite, saudações a todos aí. O governo de Minas diz, presta atenção, responsabilidade de ultrapassar o limite de gastos com os servidores aí do Estado é culpa da educação. É isso mesmo que vocês ouviram, meus amigos. O Zema parece que não se contenta em atrapalhar apenas nossas conquistas aí em Minas como pagamento integral do piso de educação, a Lei nº 11.710, por exemplo. E agora vem com essa aí. Gente, a culpa do Estado gastar mais com os servidores que a lei de responsabilidade fiscal permite é nossa. Acompanhe o vídeo aí e entenda mais esse capítulo, essa novela, que é esse atual governo de Minas aí, principalmente para a educação do Estado. Bora para o vídeo então, bora lá. Bom, antes, saudações a todos vocês do outro lado, seja você inscrito ou não no canal, é sempre um prazer e um privilégio ter você aí do outro lado, assistindo esse, que é um canal dedicado à educação pública brasileira. Meu muito obrigado pela companhia de todos vocês. Bom, pois bem, está aí nas mídias, né, para todo mundo ler aí, ouvir e assistir o que o governo de Minas declarou na reunião de prestação de contas do Estado aí essa semana. Para quem não sabe, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o Estado gaste no máximo 49% de sua arrecadação, de sua receita, né, com o pagamento dos servidores aí. Atualmente, o Minas, e esse percentual aí está em 51%, foi gasto ano passado. Aí o senhor Zema vem e diz, né, que a culpa, a gente, é da educação. Pausa aí para reflexão, né. Bom, peraí. Deixa a gente aqui entender essa falácia aí do Zema. Aqui, está aqui para explicar para vocês do outro lado. A educação, a gente, tem verbas vinculadas aí, como o Fundeb, por exemplo, tá. Então, só o Zema que não deve saber disso. Aliás, segundo as contas representadas pelo Sendhurt, que é o deputado Gatinho Serqueira, né, quem acompanha o canal já sabe, de qual é sorteada aí, Minas Gerais tem mais de 2 bilhões, mais de 3 bilhões aí, quase 3 bilhões de reais de saldo do Fundeb aí, em caixa do governo. Dinheiro esse que deve ser utilizado para o pagamento aí, dentre outros, de nossos salários. Fora os 25% do ICMS que o Estado deve investir na educação, por exemplo, que é a lei também. Então, o senhor, né, o senhor Zema aí pega o dinheiro do Fundeb, não utiliza por completo, porque tem saldo, então não utiliza por completo. Não paga o piso, porque entrou no STF contra o pagamento de 10 graus do piso. Acionou o STF para não pagar o valor correto a todos nós. E agora, quando é questionado sobre o motivo, né, de ultrapassar o limite gasto aí com os servidores, impostos pela lei de responsabilidade fiscal aí, diz que a culpa é da educação, pois os gastos, né, gastou tudo que o Estado tinha pagando o reajuste do piso, que é lei, e deve ser cumprido. O STF já falou aí no passado. Então, eu separei aqui de um trecho aqui, retirado do site da Secretaria da Fazenda do Estado aqui, para vocês entenderem. Bom, separei esse trechinho aqui, interessante. Gestão responsável. Gestão, né, gestão. Apesar do déficit de R$ 3,5 bilhões, olha, é uma coisa, né, o Fundeb, R$ 3,5 bilhões, inicialmente previsto na Lei Orçamentária de 2003, com trabalho realizado pelo Governo de Minas, para melhorar o controle das despesas públicas e buscar incrementos na arrecadação aí, foi possível fechar o ano com as contas equilibradas, cumprindo os compromissos assumidos para exercícios, como pagamento a municípios, aumente de repasse, relativo para melhoria da saúde, educação, quitação de parceria do funcionalismo, entre outros. Então, separei esse trechinho, vou você entender. Aí eu fico pensando, né, que acompanhou, uma coisa interessante, que acompanhou o canal que já sabe, né, sobre o saldo do Fundeb, o não pagamento do rateio, dois anos já, né, esse ano aqui, e o ano passado também. Olha os 3,5 bilhões, será que é do saldo do Fundeb? Do Fundeb, né? A gente fica aqui pensando, né? É isso que você está escutando aí, meus amigos. Imagine vocês, outros servidores aí, a população em geral do Estado aí, ouvindo uma falácia dessa aí. É por essas e outras aí que nós, aqui na educação, não podemos calar diante de um gestor desse. E aparece não, né, não querer uma educação digna aí, com servidores minimamente, né, remunerados pelo seu trabalho. Trabalho esse essencial, senhor governador, para gerações futuras. Tenho dito aqui isso aqui, né? Eu só tenho uma coisa para falar para esse gestor temporário, de espaço temporário, que está aí sentado nessa cadeira. O senhor está cometendo, talvez, o maior equívoco da sua carreira. E não é só por esse tipo de declaração hoje, tá? O dia que essa classe aqui, todas, né? Eu já falei isso aqui, eu vi batendo essa tela no canal aqui. O dia que nós, todos, nos unimos, né, e começamos a cobrar aí, o que nos é devido, por lei, nós estamos falando da educação aqui, mas isso é para outros servidores, né? Aí quero ver se o senhor irá continuar, né, com essa sua política contra os servidores da educação aqui em Minas, por exemplo. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece, não. Já deixa o like, isso ajuda demais, né, fortalece o canal aqui, ajuda a cumprir outras pessoas, esse vídeo chegue a outros servidores aí, do estado, por exemplo, aí, né? A população em geral, aí, para que se informe, né, saiba a real situação aí do estado de educação pública aqui no estado de Minas, por exemplo, tá? Então, peço a sua contribuição de graça, é dia, não, só pegar o dedo aí, sentar o dedo no like agora aí, compartilhar esse vídeo aqui, e se inscrever no canal, caso ainda não seja. no mais, um abraço a todo mundo aí, e nos vemos aí, nos próximos vídeos de 2024, que está só começando. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho